O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória Também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos Por causa do meu nome, receberás cem vezes mais e terá como herança a vida eterna Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos O evangelho de hoje, ele está em sintonia com a passagem do jovem rico E vem costurando aí uma temática comum Na passagem do jovem rico, nós vemos que o discipulado ele passa pelo despojamento É preciso se despojar Despojar daquilo que não é essencial e crucial Para deixar que as coisas de Deus possam preencher o nosso coração E ressignificar aquilo que temos, aquilo que fazemos e aquilo que construímos A passagem lida na missa hoje Nos mostra que nesse caminho de despojamento Nós trilhamos o caminho de santidade A expressão É mais fácil que um camelo entre pelo fundo de uma agulha Expressa que A santidade, ela não é obra meramente humana Porque se nós formos somente pela força humana Querer alcançar o céu Seria já uma batalha perdida, não é assim? A expressão nos leva a perceber que a santidade, ela é obra divina Ou seja, a graça de Deus Ao banhar o nosso coração Nos dá força Nos dá a sabedoria Nos dá a graça Para que nós possamos passar pelo buraco da agulha Passar pela porta estreita Em outro momento o evangelho vai dizer Que a porta do céu Não é a porta larga É a porta, a porta estreita Por muito desafiante que possa parecer Para a caminhada do cristão Esse caminho de espojamento Ele te leva a vislumbrar e a perceber O que de fato é essencial na tua vida O que de fato é mais importante Observem vocês que as vezes nós nos inchamos de muitas coisas, não é? Trazemos para o nosso coração tanto bagulho Tanta coisa que não é essencial E vamos ficando inchados, 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 inchados E claro, dificulta Dificulta a caminhada Dificulta ir ao encontro Dificulta passar pela porta estreita Então a cada celebração eucarística A cada experiência profunda de oração com Deus Através da adoração, por exemplo Através da experiência com as devoções aos santos Através da experiência na confissão Nós somos chamados a fazer uma faxina interior Até nos tornarmos pequenos Pequenos para o mundo No entanto gigantes Para os olhos de Deus E esse processo é dolorido Por isso que os discípulos ficam assustados Poxa, sendo assim quem consegue se salvar? A expressão dos discípulos A expressão daquele que ainda não entendeu Que a graça de Deus Ela tem que se fazer presente Para que eu possa de fato alçar voos Antônio Maria Zacaria dizia Deixemos a tudo Para possuir a Deus Que é tudo Ou seja Deixemos o tudo com T minúsculo Para abraçar o tudo de Deus E dessa forma Vamos conseguir vislumbrar Meios Caminhos Para passar pelo buraco da agulha Para passar pela porta estreita A santidade ela é possível É possível para aquele que abre o coração E se deixa moldar E atenção Existe Dois tipos de oleiro Oleiro é aquele que dá a forma Existe o oleiro com o minúsculo Que te deixa inchado Das coisas Do mundo Te incha Te deforma O oleiro com o minúsculo te deforma É o maligno No entanto O oleiro com o maiúsculo Ele te dá a forma A forma sonhada pelo Criador Olha que belo A forma necessária para que de fato Tu sejas expressão Da justiça do reino de Deus Hoje Nós fazemos memória A São Bernardo de Claraval O monge E quando se fala de experiência monástica Nós expressamos Aquele grupo da vida religiosa Que se dedica De forma muito intensa A contemplação Mas também Ao trabalho Não é E A meditação E estudo São Bernardo foi um personagem Importantíssimo Para aquela época Porque soube traduzir Na vida Aquilo que rezava E saiu pregando Em toda a Europa Anunciando A boa nova A palavra de Deus Aquele povo Que estavam vivendo divisões No âmbito da fé Havia grupos que estavam Se afastando Se distanciando Da autêntica doutrina E São Bernardo Empresta O seu dom A inteligência Que ele recebeu de Deus Coloca a serviço da igreja Para congregar de novo Aquela família Cristã Ensinando aquele povo Que a santidade Ao levar a partilha Te leva A alcançar Uma pequenez espiritual E te leva A fortalecer Os laços familiares Partilhar É construir família Família espiritual Partilhar É deixar que o amor reine Ele fala uma frase Muito bela Amo Porque amo Amo para amar Oxalá O amor seja De fato Aquela força Que nos leve A crescer Nesse caminho De santidade Passar pela porta estreita Passar pelo buraco Da agulha E alcançar O céu Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E sua mãe Maria Santíssima Amém